Ahem E fala aí rapaziada, eu sou o Tis e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball Se você curte futebol, baixa aí o aplicativo, o primeiro link na descrição vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato Tudo no seu celular, é de graça, pega essa Android, então baixa aí pro meu link Agora que eu já falei o merchan, bora pro vídeo Hoje eu tô trazendo mais um vídeo da nossa série aí, onde a gente vai pro submundo, pro lado obscuro dos youtubers A gente vai lá pro começo pra gente ver como que eram esses youtubers no começo Eu já fiz um vídeo deles aqui com o Ant e com o João, se eu não me engano E hoje a escolhida é a Mafalda Criative, a gente vai lá pros primeiros vídeos dela pra gente ver como que era a Mafalda Criative Há um tempo atrás né, que eu não sei quando que ela começou Desculpa, tá Mafalda, mas é um quadro aqui no canal Porque todo youtuber começa com um vídeo estranho, tipo eu, eu comecei muito estranho E até hoje parece que eu tô no começo, porque é muito estranho Então bora começar, não esquece de deixar o like e se o canal se não for inscrito no botãozinho vermelho é de graça Então vamos lá, botar o folizão e vamos procurar a Mafalda Bom galera, já entrei aqui no canal da Mafalda Vocês podem ver aqui, na verdade nem dá pra ver muito né O único vídeo que eu vi da Mafalda mesmo foi a paródia que eu trouxe aqui no canal Caso você não viu, eu rejei aqui no canal a paródia dela Mas eu já vi a galera falando que ela tem uma criatividade, que os vídeos dela é mó da hora E só pelos títulos aqui eu já tenho ideia Então, o que a gente vai fazer? Mesmo assim eu ver o canal dela, a gente vai lá pro começo Os mais antigos e vamos ver como que era a Mafalda Criative no começo, cara Mas tá bom, então vamos ver o primeiro vídeo dela Eu não sei se ela teve um outro canal antes Que geralmente quando eu faço esse vídeo aqui Eu sempre encontro um outro canal da pessoa que ela tinha anos atrás, sabe O antes tinha um canal antigo, o João tinha um canal antigo E eu não sei se a Mafalda tem, cara Bom, não encontrei até o momento, sorte dela Então vamos ver esse vídeo aqui, não tem a data certinha Mas é de 4 anos atrás Já dá pra ver que nem tem bordo o vídeo né Tudo preto em volta Vamos ver Nossa, tem alguém segurando a câmera aí pra ela Agora com muito mais música Ouvindo música no rádio Peraí, que eu nem tinha visto o título do vídeo Tá, ouvindo música no rádio O cara, da hora que a gente foi assim Provavelmente ela não sabia muito mexer com o editor nessa época Tanto que todos os cortes no vídeo é a câmera parando de gravar e começando a gravar de novo Rolou, ok O que que é isso? Vai surfar? Você é doido? O câmera jogou alguma coisa pra ela ainda Nossa, puxou o negócio Muito bom, cara Provavelmente o vídeo inteiro vai ser assim Então vamos dar uma olhada em outro vídeo dela Mas vocês podem ver que a carinha não mudou quase nada Não mudou quase nada Aqui ó, vamos ver esse vídeo aqui pra ser na rua Homicídio, talvez Ela tá falando com uma banana aqui no vídeo Então a pessoa lá atrás com uma mochila E uma pessoa caída no chão Normal, né? Vamos ver então Boa noite Ou será que é boa tarde? Tê, tê Não, não, não Como podem ver está a sol Por isso é boa tarde Ou será que é bom dia? Tê, tê Não, não, não É boa tarde Pois são sete horas da tarde Menos uma hora nos Açores Menos quatro horas em Nova Iorque Menos quatro horas no Rio de Janeiro Menos cinco horas no Canadá Ela tá falando do Rio de Janeiro O que é que é que ele lá atrás? Igual entendi O assassino deve estar bem longe Deixando aí um rasto É o moleque lá atrás ainda assim Com as coisas, né? Tá longe Ela vai brigar com a pessoa atrás Provavelmente Velha craquética Coisinha maruta? Boa noite Então é assim Tava me preparar pra pequenininho Tô em carreira Tô em carreira Tô em Tô em Tô em Tô em Tô em Tô Já tive meu cesto de frango Com frangos, batatas Isso aqui E também já tive feito assim um cartaz Com o meu Tô em Tô em Tô E o Tô em Tô em Tô O entrevistador né Que no caso é ela E passa o microfone na cara dela Ah lá, de novo Ah lá, só assim lá Nem dá pra ver Falar com a vítima Você vai responder ou eu paro Eu vou deixar o vídeo por aqui mesmo Caraca, velho Esse vídeo aqui já tinha graça Já era da hora os vídeos dela Um tempo atrás Ah, se não tem graça Eu vou fazer esses vídeos O legal desse quadro é que Eu volto no começo dos canais E eu vejo os vídeos bem ruins Mas não, tá bom os vídeos Tá, vamos ver mais um Quero procurar mais um aqui Vamos ver se a gente encontra Mais um engraçado aqui dela Aqui, esse vídeo 24 anos atrás também Tem um pouco mais de view Tá com 355 mil Mas é durante um teste Ficha de avaliação de avaliação Como preferirem Ah, senhora, senhora Eu também não apanhei o somário A senhora pode dizer o somário A senhora é outra vez Acabei de dizer, meu menino Sempre tem esses alunos Sempre tem um aluno que tá perdidão na sala A pessoa fala alguma coisa O que a professora falou ali? Sempre tem, velho Sempre tem Era eu Tô brincando Hoje é dia 43 de fevereiro Senhora, senhora Qual é o dia, senhora? Eu não apanhei a senhora Benjamim, eu acabei de dizer Que é dia 43 de fevereiro Muito bem Agora eu vou distribuir os testes Já dá pra fazer um bico Muito bem Não virem já os testes Antes de começar Vai ter virado, né? Ah lá Sempre tem Agora sim, podem começar o teste Senhora, senhora Já podemos começar o teste Ai, Benjamim, Benjamim Pode Muito bem Caneta confere Lápis confere Borracha confere A fia confere Torradera Confere Torradeira? Eu faço confere A dasma Confere Mano, ela é muito doidinha Cara, muito bom Muito bom, mano Muito bom Vou deixar o vídeo por aqui, galera Que eu queria só ver com vocês um pouco aí Como que era a Mafalda Criativa Há uns anos atrás Aí no começo do canal Dessa vez, a gente não encontrou Um outro canal perdido aí da pessoa, né? Que geralmente eu encontro Dessa vez Eu acho que ele daqui deve ser O primeiro canal dela mesmo Não tenho certeza Mas, cara Muito bom Já começou Cara, ela começou do estilinho dela hoje Pelo visto Eu não assisto o canal dela Mas, pelos títulos Eu acho que ela sempre faz esses vídeos assim De, tipo assim Ah, tipos de aluno Aquelas jogadas de câmera, sabe? Pelo visto ela sempre faz isso Fazia já desde o começo Então, mano Muito da hora E desculpa, Mafalda Desculpa por eu voltar do seu passado aí Relembrar o seu passado Cara, mas eu acho da hora Trazer esse tipo de vídeo Porque eu mostro pra galera também Que os youtubers hoje Que elas acompanham assim Que é foda Que é da hora Que a galera curte demais Cara, tudo tem um começo, né? Todo mundo tem um começo Ninguém começa Tão bom quanto é hoje Claro que você consegue ver Que a pessoa tem um talento ali Ela leva um jeitinho Tem o jeito dela Mas, cara Tudo mundo começa por baixo E eu acho da hora Esse tipo de vídeo Por causa disso, mano Já fiz do antes Do João E agora da Mafalda Comenta aí Um outro youtuber Que vocês querem Que eu traga aqui Pra gente ver O lado obscuro Do youtuber O começo dele Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like E se inscrever Caso não for inscrito E até o próximo vídeo Me segue no Instagram Que tá na descrição E tchau